Essa é Despedida, Paródia da Semana, fica por aqui. Lá Menor, nesse braço, tão cansado, tão só. E aos coxinhas da Quinta Colônia, República de Curitiba, deixo meu abraço de urso como sua despedida. E aos fascistas, fãs do Bolsonaro, e aos idiotas de torcida, comentários no YouTube vão durar por toda a vida. O meu sonho acabou, quando o Lula falou, ao se referir ao Michel Temer como presidente. Me cansei, joguei, a toalha e falei, se foi golpe, eu não sei onde errei. E aos petistas, social-democratas, e a todo campo progressista, deixo meu punho cerrado, a luta é pra perder de vista. E aos amigos dos amigos muitos, que compartilham dessa lista, a história já cantada em vídeo, está por ser escrita. Esperamos ter dado a nossa modesta contribuição. Até a 2018.